Já estamos de volta aqui no Bate-Papo Político e na nossa agenda as eleições de 2022 com os desdobramentos da filiação do presidente Jair Bolsonaro ao Partido Liberal. O prefeito do Eusébio Asilon Gonçalves disse na tarde dessa quinta-feira, dessa quarta-feira, e em entrevista coletiva, que se mantém como presidente regional do PL, não pretende deixar a sigla e se lançou pré-caridato ao governo do Estado. As palavras do prefeito do Eusébio foram entendidas como um bom exemplo de quem, com muitas cartas, vai à mesa como jogador de pôquer. Asilon, que faz parte do grupo liderado pelo senador Cid Gomes e pelo governador Camilo Santana, convocou a imprensa para falar sobre os novos rumos do partido após a entrada do presidente Jair Bolsonaro nos quadros do PL. Bolsonaro deixou claro que, nos estados, não aceita a sigla nas mãos de aliados dos governos estaduais que sejam de oposição ao Palácio do Planalto. No Ceará, o presidente da República não escondeu a preferência pela candidatura do capitão Wagner, deputado federal, à sucessão do governador Camilo Santana. Wagner está no PROS, articula a ida para a União Brasil, que nasce da fusão do PSL com o DEM, e caso essa articulação seja inviabilizada, passa a ter também o PL como uma alternativa para disputar o governo do Estado em 2022. Jornalista Beto Almeida, qual é a leitura que pode ser feita dessas palavras, dessas declarações do prefeito de Eusébio Asilon Gonçalves? Mandando o recado, anunciando aí uma pré-caridatura, quando fala em pré-caridatura significa conflito com os aliados do PDT e do PT, e ao mesmo tempo a decisão de permanecer no PL, Partido Liberal, como falamos aqui ontem no Jornal Alerta Geral, pode também gerar um desconforto, uma vez que entre os aliados do presidente Jair Bolsonaro, o rumo do PL já está bem definido. Vamos resumir essa história do Asilon no seguinte, na entrevista coletiva de ontem, ele mandou o seguinte recado, ele não tem problema nenhum em continuar apoiando o presidente Bolsonaro lá em Brasília, enquanto aqui no Ceará ele segue apoiando Camilo Santana e também os Ferreira Gomes. Ora, não é algo que seja exatamente inédito, vamos dizer assim, isso já acontece com frequência em outros estados e tal. Qual é o problema em relação ao Ceará? É que o Ceará é simbólico demais, porque são forças antagônicas que têm nomes que disputam, inclusive as eleições presidenciais. Aí vamos lá, nós temos uma aliança, uma suposta aqui, junção do PL, que recebe Bolsonaro e toda a sua enturragem e, ao mesmo tempo, o presidente do PL no Ceará está aliado ao PT de Lula, aliado ao PDT de Ciro Gomes e mais ainda, Luzenor, querendo continuar no controle da legenda. É óbvio que isso vai dar rolo, já está dando. O deputado estadual André Fernandes, que vinha na expectativa de assumir o controle do PL no Ceará, ele próprio admitiu isso, que tinha essa expectativa e mantém essa expectativa. E ele chegou a dizer, Luzenor, já em entrevistas, o seguinte, que Asilom Gonçalves não só não deverá ficar no PL, como também deverá deixar o partido. Ele entende que não há espaço para o presidente Asilom Gonçalves e seu grupo continuarem num partido que tem Bolsonaro como candidato a presidente da República e ele aqui apoiando outras correntes políticas. Jornalista Beto Aumento. Diante disso, a gente, hoje, olha a situação, nós temos hoje dois grupos antagônicos convivendo ou passando a conviver dentro do PL. Então, isso vai dar repercussão? Vai. Hoje, se você olhar as redes sociais, não tem ainda uma manifestação explícita do capitão Wagner, porque isso envolve esse outro personagem, o capitão Wagner, que hoje está no PROS, mas é apoiado pelo presidente Bolsonaro e, inclusive, na expectativa, lógico, de ter o PL todo trabalhando a seu favor. Mas, claro, jornalista Beto Almeida, que tudo o que você fala passa também pela mesa do prefeito do Eusébio Asilom Gonçalves. Ele é conhecedor, tem 40 anos de experiência na atividade política parlamentar e de executivo e sabe que tem todos esses conflitos. Diante de toda essa situação, por quais razões ele se lançou aí, pré-caridato ao governo do Estado? É um recado para o governador Camilo Santana, para o senador Sirigamos? Olha, eu estou aqui, estou querendo ser vice, quero entrar na chapa majoritária. Ou é recado para o próprio capitão Wagner? Qual é a leitura mais aprofundada desse cenário? O que é que passa pela cabeça do Asilom? Tem várias leituras aí. Vamos lá. Uma delas é o seguinte, eu vou passar só o diálogo, sem citar a fonte aqui, porque não é o caso. Mas, um ex-parlamentar, ou uma ex-parlamentar, teria ligado para o capitão Wagner, antes dessa decisão do Asilom, o convidando para ele ir para o PL. O capitão Wagner teria respondido na mensagem de WhatsApp, dizendo, Não sou besta, não. Não caio nessa. Quem mais quer que hoje eu vá para o PL, são os Ferreira Gomes, porque querem que eu saia da luta para manter o União Brasil do meu lado. O União Brasil, no caso, Aliança pelo Brasil, desculpa. É exatamente a fusão do DEM com o PSL. Então, uma das leituras é exatamente essa, que a Asilom estaria cumprindo aí um papel, vamos dizer assim, ao colocar que ele é candidato, inclusive, ao governo do Estado, ou quer continuar no comando do PL, desde que o capitão se filie também ao PL, como a força maior para o partido ter um candidato ao governo aqui, a Ri, ele na realidade teria esta função de tirar, logicamente, a disputa que hoje é travada entre o Ferreira Gomes e Chiquinho Feitosa para manter do seu lado esse novo partido Aliança Brasil e capitão Wagner sairia da disputa indo para o PL. A outra é essa que você citou, que na realidade a Asilom também estaria sinalizando e dizendo, olha, eu tenho uma força que é representativa na região metropolitana de Fortaleza, com pelo menos seis prefeituras, aliás, essa força se expande para além dos municípios da região metropolitana, é bom que se diga, e logicamente tem, não pode deixar de ser levado em conta. A gente sabe que o Asilom, Luziano, gostei da expressão que você usou ontem no seu portal, no Ceará, agora quando você diz assim, que utilizando técnicas de jogador de pôquer, o Asilom é um jogador de pôquer, ele realmente usa, às vezes, como um bom jogador de pôquer, blefa, sabe blefar e sabe levar isso até o limite. Então, ele sabe que tudo isso tem prazo, sabe que esse prazo vai se esgotar ali no finalzinho de março e ele tem até lá pra manter esse cerco em torno dos bolsonaristas aqui no estado do Ceará. Por enquanto, ele diz o seguinte, que mantém o controle da legenda, que está legitimado porque é o presidente do partido e deu a entender, Luziano, que tem sim, nas conversas que ele diz, apoio do presidente nacional, do Valdemar Costa Neto.